Você já ouviu falar de pessoas que pioraram os sintomas depressivos ou mesmo ansiosos depois de começar a psicoterapia? Isso não é incomum. E se você passou por isso, comenta aí. Porque isso é algo, inclusive, esperado por nós psiquiatras quando encaminhamos um paciente para a psicoterapia, sabia? É comum acontecer das pessoas sentirem piora da tristeza, aumento do sono, do choro, pode ter insônia, desânimo, vontade de dormir o dia inteiro ou mesmo de tomar um remédio para fugir daqueles pensamentos. Isso pode acontecer quando a psicóloga fala algo para você que é difícil para você ainda, que é difícil para elaborar, que é difícil pensar a respeito, que é algo que está te incomodando, que é a tua grande angústia, que é o pilar principal do teu sintoma, que é algo que você não estava esperando ouvir. Inclusive, pode te falar algo que te irrita muito. E olha, os psicólogos não acham ruim quando isso acontece não, tá? Eles entendem que quando eles falam determinadas coisas que podem te irritar, é porque aquilo é importante. Porque nada que não toque em você ou que ressoe em você vai gerar algum resultado, não é mesmo? Muitas vezes, as sensações que você tem ou os sentimentos produzidos durante uma psicoterapia, como o momento da tristeza, a irritação, às vezes até raiva do psicólogo, são coisas exatamente que devem ser provocadas porque se chegou naquele ponto muito importante do seu problema. Então, às vezes, o paciente está deprimido ou está fazendo o tratamento e ele percebe que ele começou a terapia e ele piorou. E alguns desenvolvem o que a gente chama de transtorno de ajustamento, que eu já falei no canal aqui em algum vídeo, né? E que passa uma semana, muitas vezes, mais de dez dias, muito mal depois daquela sessão. E o bom psicólogo vai saber que a próxima sessão vai ser um pouco diferente, né? Ele vai pegar um pouco mais leve, muitas vezes, dependendo do caso, exatamente para você elaborar. O processo de crescimento e de elaboração de um assunto, de um tema difícil para você, ele é demorado. Imagina você lidar numa psicoterapia com uma história muito dura e doída da sua infância. Uma questão dos seus pais que sempre foi um problema para você e que repercute até hoje nos seus relacionamentos que você está reproduzindo e repetindo e nem percebe. E aí um psicólogo vai lá e fala para você algo que te deixou sem pernas. E aí você se sente sem coragem de levantar por uma semana. Imagina, ele fala algo para você sobre que você nunca percebeu que você se relaciona com a sua mãe dessa maneira ou que você pensa isso sobre a sua mãe e de repente você começa a ter vontade de vomitar. Começa a ter vontade, começa a ter náusea. Começa a não ter fome naquela semana daquela sessão. Isso é comum. Isso pode acontecer. E isso não é um problema real quando a gente está falando de tratamento. O mais importante disso é você relatar para o seu terapeuta na próxima sessão. É muito importante que a maneira como você se sentiu seja passada para ele porque isso é o assunto. Aquilo que é transformador e aquilo que é de fato terapêutico é algo que toca. Se você não é mexido, se suas sessões você não se sente incomodado com nada, se você não leva nada para casa para pensar, se não te gera muitas vezes desconforto ou às vezes alegria de ter concluído algo, é porque não está funcionando. Então, quando a gente manda um paciente para a psicoterapia, eu mando muitos pacientes para a psicoterapia e às vezes eu recebo e-mails de Ah, eu estou pior essa semana, eu conversei sobre tal coisa com a psicóloga e fiquei muito pior. Eu estou achando que eu preciso aumentar o remédio. Não, você não precisa aumentar o remédio se o motivo for esse. É claro que existem situações de terapias muito difíceis, muito pesadas, né? Que a pessoa está lidando com algo que ela sempre se escondeu daquele assunto, se protegeu daquele assunto e ela pode realmente piorar dos sintomas depressivos por mais tempo, né? Por muito mais tempo do que eu esperado dentro daquele mês. E aí, né? Essa conversa com o psiquiatra, no caso, se precisar ajustar algo, mesmo tomar algo mais natural para dar um suporte, pode ser necessário sim, né? Existem dores muito profundas e que as pessoas realmente têm muita dificuldade de lidar com aquilo e mesmo sendo uma questão psicológica, pode alterar o biológico, gerar um grande estresse naquele indivíduo e fazer com que ele fique muito mal e precisar, de fato, tomar alguma coisa. Mas isso não é o padrão, tá? E o que é interessante na psicoterapia, fiz um vídeo que eu comentei algo sobre isso já que faz bastante tempo, faz uns anos, que é cada sessão que você participa, que você faz, né? Com a sua psicóloga, é uma sessão em que você pensa novas coisas, é alguém que te mostra luz em um lugar que era sombra, né? É alguém que tá te olhando de frente, né? E vendo coisas que você não vê e que vai te ajudar a pensar coisas que você nunca pensou porque você tá envolvido emocionalmente. E vai te promover, inclusive, formações de novas conexões neuronais, né? A gente chama de pelo aumento do BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, com novas conexões a cada sessão e a cada vez que você conclui ou tem um insight ou pensa em algo que você nunca pensou. E isso vai acontecendo à medida que as sessões vão passando, né? E você que ficou mal naquela sessão que ela falou algo muito difícil, que você não tava muito afim de pensar, vai melhorando, vai entendendo, vai clareando, né? Parece que é uma luz, né? Realmente é uma luz, né? Sobre aquele assunto tão difícil e você vai vendo que o seu corpo vai se manifestando, né? E mudando até postura. Você vê, tem pacientes que às vezes começam tratamentos, eles andam assim, curvados, rendidos, né? Cheios de pesos e com muita dificuldade de pensar e você vai vendo, passando o tratamento, né? E com o processo terapêutico nas suas sessões, ele vai melhorando até a postura vai mudando. Porque a postura na vida vai mudando, que é essa ideia, né? Que a pessoa, de fato, cresça emocionalmente, cresça como indivíduo e se compreenda muito melhor. Então, se você passou por isso ou se você conhece alguém que tá passando por isso, que iniciou terapia e piorou, diz pra ela ter calma, tá? Ou compartilha esse vídeo com ela pra que ela possa entender que isso faz parte do processo. Porque crescer não precisa doer, de fato, né? Não vamos romantizar. Mas, muitas vezes, é muito difícil crescer sem dor. Até criança tem dor nas pernas quando tá crescendo, né? E a gente só adoece emocionalmente com algumas coisas que acontecem na vida da gente porque, de fato, aquilo foi muito difícil e a gente tava sem ferramenta pra pensar sobre aquilo. E, sem essas ferramentas, fica difícil, né? Lidar com essas situações e com essas questões e o psicólogo vai lá te ajudar, tá? Então, uma coisa muito importante e mensagem que eu quero deixar através desse vídeo é te dizer que, além de que isso pode acontecer, que você não esqueça e não evite falar sobre como você ficou depois da última sessão pro seu psicólogo. Porque esse material, né? Seu, emocional, vai ser utilizado pro seu crescimento. E é por isso, também, que eu recomendo muito psicoterapia se você tem um quadro, mas... porque remédio pode te ajudar, muitas vezes suplemento pode te ajudar, um fitoterápico pode te ajudar, de acordo com o perfil do seu médico e como que ele trabalha. Mas, em muitos casos, né? Quando as questões emocionais são muito importantes e estão repercutindo no seu orgânico, é muito difícil sair de um quadro sem psicoterapia, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado. Se não tá inscrito nesse canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, compartilha. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.